Olá galera, bora fazer esse biscoitinho uma delícia, vai iogurte e maçã, olha que delícia, bora lá? Começando pessoal, mais uma receita aqui para o canal e uma receitinha maravilhosa, vocês vão ver ao decorrer aqui da receita Vamos começar adicionando dois ovos aqui, eu já vou dar uma batidinha aqui, uma leve batida Aí já vou adicionar três colheres de açúcar Bater um pouquinho Sempre batendo, coloca um ingrediente, já dissolve bem aqui Aí vamos colocando na sequência, duas colheres de óleo Óleo da sua preferência, né? Agora eu vou estar colocando uma pitada de sal, viu gente? Eu peguei aqui na colherzinha, mas é bem pouquinho, olha Uma pitadinha mesmo, aí já mistura também E agora nós vamos colocar um potinho de iogurte Olha, esses de 170 gramas Deixa eu ver se é isso mesmo, é, 170 gramas Pronto Agora eu vou bater bem E também lembrando pessoal, eu já coloquei o meu forno para ir pré-aquecendo Que o meu eu vou fazer no forno Se você quiser fritar no óleo, também pode fritar Fica muito gostoso Mas eu estou evitando fritura, gente Olha que massa bonita Pronto, tudo bem misturado Agora nós vamos estar colocando aqui A nossa maçã Olha, maçã vocês sabem, né? Se não for no limão, ela já Olha, eu acabei de picar Eu ralei ela, viu gente? Aqui tem duas maçãs pequenas Aí se a sua maçã for bem grande Pode estar colocando só uma Pronto Agora para ficar mais gostoso ainda Essa sobremesa Eu vou estar colocando aqui, olha, tem duas colheres de uva pastas É um pouquinho que eu tinha na geladeira Falei, deixa eu terminar de usar Essa uva aqui Olha aí Por último agora, pessoal Último não, né? Sem contar a farinha Eu vou estar colocando aqui Eu pesei na balança É 30 gramas de fermento em pó Aí se você não tiver Coloca uma colher de sopa Bem cheia Agora eu vou misturar bem aqui E já vou começar a colocar A farinha de trigo Já peguei ali a minha colher de pau, né? Que o fuê não dá conta Olha, gente A farinha de trigo Ela tem mais ou menos 350 gramas aproximado Pesada na balança Aí você vai colocando assim Aos poucos, né? Para não ter perigo de ficar muito dura a massa Vamos ver aqui Se for preciso também Eu vou trocar a vasilha, gente Porque parece Parece não, tenho certeza Já tô indo logo Para não ficar enrolando aqui Para o vídeo não ficar tão longo Deixa eu raspar direito Depois aqui Olha Pronto Agora eu já vou pegar A minha colher de pau Olha, pessoal Vamos colocando mais trigo Ela fica uma massa Não muito dura E nem muito mole Que dá para a gente Enrolar as bolinhas Então por isso que tem que tomar cuidado Viu? Na hora de colocar a farinha Ela dá para enrolar com a mão A bolinha Só que temos que tomar cuidado, né? Porque tudo depende do tamanho do nosso ovo Né? Da maçã Quero mandar um abraço Para todos os meus seguidores Um beijo Muita gratidão A todos vocês Que estão aí no meu canal Que visualizam os meus vídeos Eu só tenho a agradecer a vocês Que sem vocês Que sem vocês Nós não teríamos motivo Para gravar nossos vídeos Vocês são sempre bem-vindos Aqui no canal Viu, gente? Olha Eu estou achando que Se bem que só falta mais um pouquinho Vou arriscar Vou colocar já Aqui E já vou Dar uma boa lavada Na minha mão ali E já vou pôr a mão Aqui na massa Olha, pessoal Eu peguei uma forma E passei um pouquinho de óleo Para untar bem pouquinho no fundo Viu? Agora nós vamos Ó, já comecei a enrolar Tá vendo? Eu misturei bem Deu 350 mesmo gramas A farinha Tá colando um pouquinho aqui nas mãos Eu vou lavar a minha mão E passar um pouquinho de óleo Que ela tem que ser essa massinha mesmo assim Viu? Grudentinha Olha, passei um pouquinho de óleo Agora dá para enrolar Ou se você quiser também Colocar de colher na forma Também dá, gente Olha Mas eu passei um pouquinho de óleo Tá ficando assim Aí eu pego a colher, né? De medida, ó Para ficar mais ou menos parecida Olha, tá querendo grudar de novo Mas eu vou persistir aqui Para sair bonitinho Olha Aqui assim tem mais Tá vendo? É só ter paciência aqui A gente consegue Não podemos desistir nunca, né gente? Aí eu vou enrolar todos aqui E já mostro para vocês Ficou assim Olha as nossas sobremesas E deu mais esse pouquinho aqui, ó Aqui é como era o restinho Já coloquei com a colher Tá bom? Agora eu vou levar para o forno É de 15 a 20 minutinhos E ele fica pronto Olha, pessoal Que bonitinhos Ficou 40 minutos, viu? No forno O forno hoje Estava meio lento Estava não Ele é meio devagar Mas deu 40 minutos Agora eu vou desenformar bonitinho Que tá quente aqui Olha que gracinha que ficaram Nossa sobremesa Eu para mim está mais para um cafezinho da tarde O mesmo cafezinho da manhã Olha que delícia, gente Agora é de sua preferência Se você quiser salpicar um pouquinho de açúcar com canela em cima Também fica uma delícia Eu vou pôr um pouquinho aqui em cima do meu Não muito, né? Que a gente sabe que o açúcar faz mal, né? Para a gente Mas é tão bom Aí eu vou colocar só de pouquinho, gente E eu já provei daquela forminha pequena Eu peguei, provei Tá uma delícia, gente Muito bom E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o meu like Se inscrevam se você não for inscrito Não paga nada, gente É de graça É só para dar uma forcinha mesmo para a gente E eu vou ficar muito feliz Com a sua inscrição, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Um abraço em todos Eu estou muito feliz com os meus inscritos E quero dizer a vocês Que até aqui me ajudou o Senhor Beijos a todos Tchau 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 Tchau